Aplausos Aplausos O que não mata O que não mata, é forte, cabrão Aplausos 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 Noli Danforth, do American Top Team, Fabio Mayer. Acabe rápido, ok? Vai, gordura! Ei, o que comiou hoje? Estou cuidando da dieta, hein? Legal? Agora pode, oi, 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 o que queira. Ok? Segunda, outra vez. Ô Flávio, vamos dominar a manga dele aí. Isso é um trabalho, não? Yes! Ó, come on, deixa eu ver a fumaça. Flávio, calma que só tem um minuto de luta, cara! Érico Monteiro, para Eric e Smento, por favor. Érico Monteiro, para Eric e Smento. Flávio, vamos estourar esse cotovelo dele aí. Estoura o cotovelo da perna. Estoura o cotovelo da perna. Estoura o cotovelo dele, tá? Érico Monteiro, na hora de ver a fumaça. Érico Monteiro, vai, a fumaça. Érico Monteiro, vai, a fumaça. Érico Monteiro, vai, 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 vai. Fábio, só tem dois minutos de luta, bicho! Ataca, mas não perde a guarda! O de cima parou hoje, o índio! 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 Aplausos! Aplausos! Aplausos Aquele minuto está ganhando por uma vantagem! O de cima parou, hein? Aplausos Flávio, não perde a guarda, faltam 30 segundos! Aplausos 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 Flávio, 30 segundos, cara! Vamos mandar para a make? Conhece a mim? Vem, vem! Nata! 15 segundos, Flávio! Não abre, não abre! 15 segundos! 1 2 2 2 2 2 2 2